Agora, Délio, agora que as coisas vão engatar, vamos dizer assim, no ano, em Brasília e no Brasil, quais são os assuntos, os temas que vão ser mais debatidos ou mais urgentes nesse momento no país? João Elson, tem aquelas propostas, aquelas reformas que estão aí mais na vitrine, como reforma tributária, reforma administrativa. Essas reformas, sim, são prioridades para o governo, para o Congresso Nacional, elas estão aí na ordem do dia, mas outras propostas correm pela periferia e vão entrar na pauta do Congresso aí nas próximas semanas. O deputado piauiense Atila Lira, Joelson, inclusive, destacou algumas propostas que devem já começar a ser discutidas na próxima semana e algumas são de interesse do Piauí. Vamos ouvir o que disse Atila Lira. Essa questão da reforma tributária, a reforma administrativa, e tem uma série de medidas provisórias muito importantes que estão em fase de aprovação. Por exemplo, regularização fundiária, que é de interesse, por exemplo, do Estado do Piauí. Outra matéria importante que nós vamos iniciar a discussão e aprovação é o novo Fundeb. Então, nós temos uma infinidade de matérias de muito interesse para o Estado do Piauí e para o Brasil. Deputado, mas como ficam essas discussões dessas matérias no ano eleitoral? O que a gente ouve muito aqui é que a produção do Congresso em 2020 pode ficar comprometida por conta das eleições. Nada, isso aí, as eleições normalmente, os parlamentares se organizam para permanecer a semana aqui e quando chegar a sexta, sábado e domingo, você percorre o interior, participa dos eventos políticos e faz política. Sem conseguir, com isso, deixar de ter um resultado bom na questão parlamentar. Nós precisamos aprovar essas reformas. Então, vamos ter que compatibilizar isso. Eleições municipais e aprovar as reformas. João Elson, nem todos os parlamentares, talvez até a maioria, não compartilhem desta opinião do deputado Atila Lira. Muita gente no Congresso acreditando que este ano a produção vai ficar comprometida por conta das eleições municipais. Mas as reformas tributárias e administrativas, estas sim, devem ser aprovadas ao longo do ano. João Elson. Muito obrigado, Délio Rocha. Obrigado pelas informações direto de Brasília. Délio Rocha, é inevitável, não é, Livaldo? No calendário... Primeiro semestre ainda vai. Primeiro semestre ainda vai. Agora, no segundo semestre, quando a campanha começar para valer, ainda bem que a campanha é curta, não é, Gelson? É. Há dois meses. Então... Começando dia 16 de agosto e vai até outubro. Então, nesses dois meses aí, pouco mais de dois meses, o parlamentar concentrará a sua atuação em Brasília, terça e quarta e pronto. Mês e meio, não é, Livaldo? Mês e meio, é, mês e meio. Também, 45 dias de campanha. 45 dias. 45 dias de campanha é o período legal que a legislação estabelece, 45 dias. Então, nesse período aí, terça e quarta e pronto. É. Bem, vamos ver como é que vai ser esse calendário, nós acompanhando tudo aqui na TV Cidade de Verde.